Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o desempenho financeiro da CEMIG. Vamos dar uma olhada também aqui no seu valuation, especialmente pós bonificação. Vamos dar uma olhada também em algumas notícias recentes que vêm corroborando a tese da questão de investimento na CEMIG e também fazer um pouco aqui da simulação nos últimos 5 e 10 anos, o que teria acontecido com o seu patrimônio se você tivesse realmente investido em CEMIG. Então bora lá, são bastante temas, o primeiro que eu quero começar aqui falar para vocês é que de fato, apesar da receita ter vindo bilionária aqui no caso da CEMIG, houve uma redução de aproximadamente 17,5% quando comparado o mesmo período aqui de 2023. E aqui até o relatório financeiro, o demonstrativo financeiro, ele deixa bem claro para a gente o que aconteceu. Especialmente aqui com o efeito da geração, transmissão e comercialização, a gente consegue ver exatamente qual foi o total e um pouco mais para baixo, quando a gente começa a olhar aqui os detalhes, a gente tem um entendimento melhor do que realmente impactou esta composição aqui. Então a gente pode perceber que na questão do fornecimento de energia houve um sobressalto, aproximadamente 13%. A questão também da distribuição, houve um aumento bem interessante de aproximadamente 20%, 19%. O problema foi um pouco aqui na questão do fornecimento de gás. Receita de construção e distribuição também veio bem, mas transmissão, que é um dos seus principais pilares, veio bem abaixo, outras receitas e títulos e encargos também subiram aqui cerca de 17%. Fez com que no somatório total, quando a gente observa aqui as receitas, de fato, concatenando todas essas participações, houve uma redução de aproximadamente 17,54%. Mas isso é algo que deve nos preocupar? Não necessariamente, especialmente se você observar aqui os últimos noticiários, e aqui eu não estou falando de opinião de analista, eu estou falando de fatos. Se você perceber, olha lá, CEMIG aprova distribuição e bonificação de ação. CEMIG anuncia 3 bilhões de dividendos IJCP. CEMIG tem lucro de 1,15 bilhões. Resultados vieram em linha com o esperado, ou seja, nada de nenhum tipo de alarme, nenhum tipo de susto em relação à CEMIG. Mesmo aquela questão da federalização, a gente sabe como que isso tem um embrólio enorme, não é algo do dia para a noite, certo? Mas fato é que a fotografia de momento, e pelo menos no médio prazo, a CEMIG vem muito bem, registrando os seus incríveis 13,51% de dividendo, haja visto um pouco do ágio, cerca de 17% sobre a companhia. Alguns torcem o nariz para os dividendos da CEMIG, porque normalmente ela anuncia num ano e paga lá no outro, né? Tem aí um delay, que a gente pode chamar assim, de aproximadamente 12 meses. O PL, por ser uma empresa tão ramificada, com tantas vertentes, tanto da geração, transmissão, gás, enfim, e outras coisas, é muito descontado 5,38. Tanto é que aqui, num overview, ela até mostra para a gente, nessa última apresentação, olha, ela investe 36% a mais, cerca de 1 bilhão, em novas concessões. Aqui, a questão de venda de algumas participações, incluindo Aliança Energia e pequenas geradoras hidrelétricas de 43 milhões, eficiência na gestão de parque gerador, com novo leilão para a alienação de 4 hidrelétricas, receita robusta na ordem de 2 bi, sem contar que ela está agora com participação em diversos tipos ou vertentes de renováveis, geração, transmissão, gás, enfim. De fato, ela vem realmente com um portfólio muito robusto. Aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do seu portfólio, um pouco da sua participação. Veja que hoje distribuição é, em grande parte, depois a gente pode pegar aqui geração, transmissão, gás, que é importantíssimo, e também um pouco da sua distribuição aqui, ou geração distribuída, na verdade. Existe uma diferença entre distribuição e geração distribuída, naqueles parques feitos exatamente para fornecer energia para determinados tipos de empresa que já compram direto. Então, é uma participação também bem interessante. Outra coisa também importante que a gente pode observar, quando eu olho aqui os valuations da CEMIG, ela apresenta aqui, quando eu falo de cotação, na verdade, alguns picos e vales, que a gente pode entender aqui meio como oportunidade, por que não? Aqui teve essa redução, muito por conta da bonificação, aquele ajuste de preço, fator nominal, e depois ela vem só subindo, subindo e subindo. Vou fazer dois comparativos aqui. Primeiro, eu quero fazer o seguinte, imagine se você tivesse investido em CEMIG, pegar CEMIG 4, sem nenhum capital inicial e com aporte de aproximadamente 500 reais. Mais ou menos, vamos pegar assim, na média global, um terço de um salário mínimo, a gente sabe que o salário mínimo veio de 900 para 1.350, 1.400, vamos pegar mais ou menos aí, uma média ponderada de 500 reais, sem nenhum capital inicial. Vamos colocar aqui uma data de início, imaginando, por exemplo, 5 anos atrás, vamos colocar aqui, então, 2019. Vou pegar aqui o mesmo período, mais ou menos maio, eu vou pegar junho para ele contar exatamente 60 meses, e a data final agora, vou simular aqui 500 reais, veja o que teria acontecido com o seu patrimônio. Além dele ter tido um aumento, você teve alguns eventos importantes, bonificação em 2020, bonificação em 2021, bonificação em 2022 e bonificação em 2024. Só de bônus, 8 mil reais você ganhou. Você, obviamente, desembolsou os 30 mil, que são 500 reais vezes 60, 60 meses, 5 anos, então, basicamente, 60 vezes 500, 30 mil reais, então, o seu desembolso foi 30 mil, você acumulou de dividendos, 4 mil, mais os 8 mil de bonificação, você colocou tudo isso daqui no custo de aquisição, e agora você tem 44 mil aqui, então, basicamente, 14 mil de lucro, no médio prazo. Vamos estender isso daqui agora para 10 anos, pegar agora junho de 2014, então, só vou voltar aqui, lembrando que essa parte da plataforma é gratuita, você pode pegar aí, fazer um login na AGF+, e é gratuito esse ensaio aqui. Então, vamos lá, pegar a CEMIG, simular agora aqui 10 anos, vai dar um custo total de 60 mil, eu coloquei aqui maio, mas vamos pegar junho, só para pegar exatamente 100 meses, então, vamos pegar aqui, na verdade, 120 meses, então, 60 mil reais você desembolsou, você teve de proventos, quase 27 mil e 500 reais, bonificação 29 mil, e dá uma olhada nisso daqui, olha, é aqui que ela realmente, no longo prazo, se faz merecer. Seu patrimônio acumulado é de 138 mil, pois é, 138 mil. Se você tirar os 60 aqui, você vai ter mais cerca de 98 mil, aproximadamente isso, então, 138 menos os 60, que você investiu, 78 mil reais, pois é, é bastante coisa, pessoal, então, veja que no longo prazo, e se você dividir isso daqui por 120, então, basicamente, você teve aqui, cerca de 650, adicionar mais um zero, por mês, num valor diluído, só aqui, de lucro, em função dos seus proventos, e bonificação. Vamos ver se ela passa agora, no segundo teste, que é no teste de valuation, vamos ver como é que ela está aqui, seguindo as duas lógicas, de precificação, Joe Greenblatt, e também, Benjamin Graham, médica e fórmula, e investidor inteligente, vou pegar aqui, deixa eu só colocar na opção, de visualizar, apresentar, vou pegar o ticker aqui, e vou selecionar ele, pegar a CMIG 4, lembrando, pessoal, que esse painel, vou deixar o link na descrição, e também no comentário, já tem mais de 300 acessos, pessoal gostando bastante, está auxiliando, especialmente aqueles que estão começando, na jornada de investimento, então vamos lá, para os pais do valuation, Benjamin Graham, do Value Investing, e Joe Greenblatt, da Magic Formula, está barato, preço médio, calculado, VPA, vezes LPA, vezes PL, combinação entre PL, e preço valor patrimonial, tira a raiz, basicamente, 24 a 07, preço alvo, hoje, cotação atualizada, 10 reais e 38, paga um excelente dividendo, o PL, está bem descontado, conforme dissemos, e um preço subvalor patrimonial, com um pouquinho de ágio, o ROI aqui positivo, que colabora, para a Magic Formula, então nesse caso aqui, CMIG seria, um excelente ativo, para se investir, na verdade, com bom desconto, e bons fundamentos, e você pode melhorar esse filtro, ou encontrar outras, como CMIG, simplesmente aqui, barata em Graham, também você pega aqui, barata em Greenblatt, são pelo menos 69, e para melhorar, pelo menos 6% de dividendos, coloco 6%, dou um enter, agora me apresentou aqui, cerca de 36 empresas, ações boas, baratas, pagando no mínimo, 6% com uma excelente margem, então de fato, esse painel pode ajudar bastante, você a encontrar, começar a estudar, e ver se realmente faz sentido, de acordo com a sua tese, de investimento, especialmente aí, empresas do setor, de distribuição, transmissão, e também geração de energia, como também tem outras aqui, do setor bancário, aparece algumas empresas, que até é novidade para muitos, então vale a pena, vocês darem uma olhada, link na descrição, e também nos comentários, então voltando aqui, para a parte de evaluation, da empresa, a gente consegue encontrar, bons números, como por exemplo, uma boa margem líquida, veja que a margem líquida, de CEMIG, é 14.8, e a margem bruta, é 22.3, ou seja, ela tem uma excelente, eficiência operacional, que ela consegue converter, aqui quase que 70%, dessa margem bruta, em margem líquida, né, o dividendo, está bem interessante, quando a gente olha, pelo histórico, de pagamento, a gente percebe, que ela é uma empresa, que paga bons, e sólidos dividendos, e o melhor, sem comprometer, o payout da empresa, veja que o payout, aqui na média geral, nos últimos 10 anos, deu 67%, e especialmente, nesses últimos anos, olha, 30%, então, ela paga dividendos, bonifica, sem necessariamente, queimar a caixa, da empresa. Quando a gente também, observa um outro ponto importante, que é a questão da sua dívida, ela também se sai muito bem, por quê? Dívida bruta, pelo patrimônio, 0.4, não pode passar de 1, e pelo EBITDA, 1, não pode passar de 3, então, aqui também, fazendo a lição de casa, na questão das dívidas. Outra coisa importante, as receitas crescem, não na ordem de dois dígitos, tudo bem, mas o lucro cresce sim, na ordem de dois dígitos. Por isso que essa daqui, a CEMIG, é uma das empresas da carteira do BARSE, aquela carteira previdenciária, que ele diz que ele não vende, não aluga, não faz nada, é carteira dele para sempre. Então, é por isso que ela compõe a sua carteira de dividendos. E para a gente observar aqui, para a gente finalizar, vamos fazer um cálculo agora do valor de BARSE, quanto que ele pagaria, pegar aqui nos últimos 5 anos, vou pegar o valor que CEMIG pagou de dividendos, vou pegar mais ou menos uma média aqui, aproximadamente 1 real, dividir pelo nosso 0.06, então vou pegar 1 dividido por 0.06, que é o 6% ideal, a ação poderia custar R$16,66, hoje ela está custando R$10,38, R$10,38 contra R$16,66. E você, o que você acha de CEMIG? Investe nela? Pensa nela também para a sua carteira previdenciária? Tem aproveitado essas oportunidades no mercado? Coloca aí. Ah, e não esquece de deixar o seu like e também seguir o nosso canal aí. Até mais. Tchau, tchau.